E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day O vídeo de hoje tá sensacional essa parada aí Nós vamos com tudo aqui jogar essa caixa infectada ali Nós vamos no evento novo, nós vamos em busca de projetos Eu não achei nenhum até agora, eu não sei que macumba é essa Diz aí o que que tá acontecendo que o Tubarão não consegue achar esses projetos Eu acho que eu achei um, eu acho que eu achei um off, tá? Mas vamos lá galera, vamos lá, vamos pegar aqui nosso projeto aqui Mas antes de eu pegar aqui nossa caixa infectada Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição E que vocês dêem um pulo no meu canal 2 Eu postei um vídeo espetacular hoje Onde vocês vão poder utilizar o Fort Craft no PC Corre lá e veja como é que ficou lindo o gráfico do jogo, tá? Vamos pegar aqui essa caixa infectada aqui E vamos lá, vamos lá que a cobra vai fumar agora, pessoal Vamos jogar ela ali, ó, boladona ali, ó Ah, moleque Beleza Beleza, vamos apertar aqui, ó 20 moedinhas, 20 moedinhas, vamos gastar 20 moedinhas Show, show A caixa, gastamos a caixa aqui Vamos Hum Veio umas paradas interessantes aqui, hein, pessoal Vamos botar a nossa M16 aqui, jogar essa parada pra cá Vamos jogar esse pra cá Mas não veio, não veio a parada aqui Vamos organizar aqui, ó Olha isso Caraca Rapaz, olha isso Lança granada, duas Caraca, ó Essa daqui é a famosa bereta Branca aqui, ó Isso aqui é placa Ih, moleque, tá top Tá top Agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos correr lá pro evento lá Porque Deixa essas paradas aqui, né Deixa essas paradas aqui na Na nossa Na nossa caixinha ali Vamos lá Vamos deixar na nossa caixa infectada Esse negócio aqui Pra gente ficar top Vamos lá Vamos deixar Beleza Vamos Vamos concluir Colocar pra cá E vamos lá com tudo Tentar pegar aquele evento lá E ver o que tem naquele evento de bom Beleza Vamos ver o que tem de bom naquele evento lá Porque eu tô esperançoso aí de ver coisa boa Tô com esperança de ver coisa boa aí Um evento depois da atualização, tá Vamos ver, ó Cara, tá vindo muita caixa de ajuda Tá vindo muita caixa de ajuda Aqui 20 minutos A caixa de ajuda 10 minutos aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vamos correr aqui pra caixa de ajuda Vamos pegar a caixa de ajuda E depois eu vou lá no outro evento Cara, tá impressionante isso, Kefi Tá de parabéns Tá de parabéns Agora você consegue crescer de boa no jogo, tá Mesmo vindo essas paradinhas aí Essas dificuldades aí que a Kifi colocou no jogo Com relação à Modificação das armas Tá top, tá top Beleza Vamos lá, vamos lá Eu vou pegar o facão aqui Que eu não vou gastar minha M16 aqui não Tá doido Eu só quero pegar a caixa Eu só quero pegar a caixa Que isso aqui Que isso Já tá vindo Já tá vindo o berredinho Show Show Não cuspiu Caiu Não cuspiu Caiu aqui, ó Ó Vamos pegar ali, ó Show 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 Capotou Pega aí Ali tem dois, hein Ali tem dois Eu acho que se eu pegar o gordão daqui Ou será que dá pra abrir a caixa sem pegar eles Porque veio dois verdinho Acredito eu que não venha mais nenhum, tá Não venha mais verdinho nenhum Beleza Show de bola Vamos pegar aqui Vamos capinar Vamos pegar mula Vamos pegar mula aqui A parada tá louca Beleza Não veio nada aqui de interessante aqui Vambora Vamos pegar nossa motoca aqui Vamos meter o pé, pessoal Vamos meter o pé aqui Vamos guardar logo as paradas na moto aqui Vamos guardar logo esse facão aqui na moto É, vou levar essas paradas aqui Essas paradas aqui eu vou guardar na moto agora Não, vambora Vou botar encher aqui Vamos que Vamos, pessoal Vamos que Eu quero ver como que tá aquele evento ali, cara Tomara que seja o evento de matar os zumbis Não seja o evento com aqueles Sobreviventes lá Que é carne de pescoço, beleza Vamos botar um de energia aqui Vambora Vambora aqui Ah, moleque Abrimos a caixa infectada Upamos ela Gemamos ela ali Show de bola Beleza Sai, tubarão Como é que tá essas moedas? Eu tô essa moedas desde o começo do jogo, tá? Um patrocinador E a Kefir me deu moedas, beleza? A Kefir Às vezes quando a gente pede algumas coisas pra elas Nós que somos youtubers, né? Promovemos o jogo dela Ela ajuda a gente, tá? Então, beleza Já veio aqui um verdinho aqui, ó Beleza Beleza Show Beleza Show Corre pra cá Toma Vai cuspir na mãe Vai cuspir na mãe No tuba não Ah, pessoal Dei mole, hein Dei mole Não trouxe o machadinho Beleza Não trouxe machadinho Mas quando eu acabar de gravar aqui, pessoal O que que eu vou fazer? Vai ter o tempo? Vai ter o tempo aqui Eu vou... Com o tempo que eu tenho aqui O que que eu vou fazer? Eu vou lá em casa rapidão Eu não saio daqui do mapa E vou lá em casa e pego... Essa história de Carvalho, entendeu? Sacou qual o detalhe aqui? Vamos lá, sapeca ele aí, ó Esse gordão aqui gosta de pular, cara Ele é carne de pescoço mesmo, beleza Aí aqui tem... Tem uns verdinhos, ó Será que ali é só zumbi? Eu acho que isso daqui é daqueles sobreviventes, pessoal É daqueles sobreviventes boladão Que isso? Que isso? Caraca, malandro O bichinho tá... Tá carne de pescoço, hein Ó Não vai pular mais não Já era Vai ficar sem cabeça, parceiro Vai ficar sem cabeça Porque aqui nós é tuba Aqui nós é tuba Beleza, beleza Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar esse aqui por trás aqui, ó Vamos arrancar logo o cucurucu dele Show Caraca, é muito verdinho, pessoal É muito verdinho Beleza Vamos abrir logo esse caixote aqui Vamos abrir logo esse caixote aqui Pra gente ver se tem coisa boa aqui nele aqui Se mudou alguma coisa no jogo Até agora eu não vi mudança nenhuma Tá? Não vi mudança nenhuma Vamos pegar aqui Show Vamos pegar o corpo desse palhaço aqui Show Beleza Ali tem um gordãozão boladão, hein, pessoal Ó, o gordão veio Caraca, tá difícil aqui Tá complicado aqui, hein Tá complicado aqui, hein Beleza, show Show Arranca ele Arranca ele Vai, pula Caraca A altura que pulou A altura que pulou o cucurua O braço dele, cara A altura que pulou o braço dele Show Esse evento aqui é do... Esse evento aqui é do... É daquele escandango, galera O evento é daquele escandango Beleza Vamos comer aqui, ó Pra gente ficar forte, hein Beleza Esse gordão aqui Vamos beber uma água aqui Vamos comer aqui na cara deles Vamos comer aqui na cara deles Vamos aqui Porque a gente aqui é carne de pescoço Caraca Ah, moleque Serviram isso, cara Na moral Essa daí foi mitagem, Valandro O gordão mitou aqui Bonito Show Fica sem cabeça Caraca, Valandro Show Arranca tudo deles aí Serviram isso, pessoal Eu acho que aqui é a parada do... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos matar esse daqui, cara Porque quando eu for lá em casa Eu já boto a comida pros cachorros, né Já boto a comida pros cachorros Beleza A gente não pode perder tempo aqui Pessoal, agora qualquer carne é bem-vinda, hein Tem que pegar a carne dele ali Vamos pegar a carne dele ali Beleza Esses eventos aqui, então Não vale a pena É, vale a pena pela Torra de Carvalho Pra quem tá começando no jogo Vale muito a pena Quem não tem moto Ajuda demais, tá Vamos pegar essas frutinhas aqui Beleza Vamos andar aqui Vamos andar aqui pra gente ver Se a gente consegue mais alguma coisa aqui Beleza, 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 beleza O que eu vou fazer? Eu vou farmar tudo aqui, ó Preciso dessas frutinhas aqui Pra poder fazer álcool Beleza Nós temos aquele... Aquele viado ali pra poder pegar Show de bola Vamos lá Eu não posso sair desse mapa, tá Porque senão os 20 minutos que eu tenho aqui Eu perco ele Sacou, galera? O que eu tô achando estranho é que é só isso, cara Cadê os sobreviventes daqui? Será que não tem? Eu acho que não tem Dessa vez não tem aqui sobrevivente Vamos ver aqui Vou pegar aqui as frutinhas aqui Show Deixa eu ver E aí, pessoal O que vocês estão achando do jogo? A atualização ficou top pra vocês? Pra mim ficou espetacular, cara Ficou espetacular Apesar de eu estar... De eu estar querendo muito... O... 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 Não veio Não veio É, pessoal Essa... Já zeramos já aqui Cara, só veio esse caixote aqui Pô, só esse caixote Vamos comer essas frutinhas aqui Que a gente já vai ficar full aqui de boa Vamos ficar full aqui de boa Beleza Show O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá em casa É Vou fazer... Eu vou em casa E boto o boneco pra vir aqui no... No evento aqui de boa Né? Vou fazer isso Vou fazer isso Aí eu pego e encerro o vídeo, tá? Vou pegar e jogar essas paradas lá na nossa caixa do... Caraca, tá longe, né? Tá longe Vou ter que botar um dirigir aqui Vou ter que gastar combustível Só por causa da história de carvalho Será que se eu voltando aqui, ó? Dezoito minutos Vai dar mais, né? Vai dar mais de dezoito minutos Eu podia ter ido no... Eu podia ter ido no... Evento... Do motoqueiro, né? Será que tem alguma coisa de bom no evento? Eu acho que nos eventos não tem Não tem mudança nos eventos, tá, pessoal? Eu acho que não tem, beleza? Mas... Deixa aí no comentário o que vocês acham aí E a gente caiu aqui, ó Já vamos botar comida pra eles Vamos botar comida pra eles aí Porque eu sei que eles estão faminto Show de bola Vamos lá na nossa... Paradinha lá Vou descarregar aqui pra poder... Eu tenho que fabricar o machado, né, pessoal? Eu tenho que fabricar o machado aqui Depois eu vou pegar isso pra fabricar aqui o machado aqui Mas eu vou fabricar o offline, beleza, pessoal? Então vamos lá Pega aí, ó Show Caraca, fiquei bobo com esses... Esses itens aí, ó Show Vou jogar tudo pra cá Depois eu organizo a nossa base Que ela é totalmente desorganizada, né? Totalmente desorganizada aí Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui! 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 Tchau, tchau.